Vamos para o Vale do Jequitinhonha, um caso inusitado foi registrado na cidade de Angelândia. Uma plantação deu o que falar entre os moradores da área rural, povoado conhecido pelo nome de Graminha. Diz que a grama do vizinho é a mais verdinha, né? E o repórter Miguel Brás volta ao vivo para contar outros detalhes. Miguel. Pois é, Saulo, mais dessa grama aí, muita gente está passando longe para não ter nenhuma bronca com a polícia, viu? Os 26 pés de maconha foram apreendidos após a polícia militar e a patrulha rural de Capelinha irem até essa propriedade. A informação era de que os pés eram cultivados e depois seriam prensados para o comércio, para a venda. Portanto, nesta ocorrência, Saulo, segundo o boletim de ocorrência, nenhuma pessoa havia sido preso. As plantas foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia civil de Capelinha. Saulo Bernardo.